Sem máscaras e sem maquiagem. Às vezes eu fico imaginando o quanto o Brasil é um lugar onde sonhos e vocações são desperdiçados. São milhões de jovens hoje e ontem que almejam, desejam um curso superior. Estão vocacionados para a academia, estão vocacionados para uma determinada área do mercado de trabalho, mas são impedidos, são obstaculados por uma profunda barreira de exclusão. O Enem, não tenha dúvida, é o processo de maior exclusão do mundo. Todos os anos milhões de pessoas fazem essas provas, mas apenas algumas, poucas, pouquíssimas eu diria, vão para as universidades públicas as mais almejadas. Ficam milhões de jovens sem oportunidade. Esses jovens, quase todos regressos da escola pública, quase todos regressos de famílias humildes, filhos de trabalhadores que não têm oportunidade de colocar em prática a sua vocação, o seu desejo, a sua vontade. E o país perde, perde grandes professores, grandes cientistas, deixa de formar bons profissionais para o mercado de trabalho, para o serviço público. São muitos os excluídos, especialmente aqueles que merecem ou mereciam uma oportunidade. E somente o ensino superior é capaz de garantir essa ascensão intelectual para garantir uma boa formação e a introdução e a inclusão na academia e no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, é uma massa muito grande de excluídos, excluídos do Enem. Filhos de trabalhadores, os mais humildes. Infelizmente, é uma realidade triste. Mas, além de excludentes, o Enem também compromete o próprio conhecimento. O Enem, ele aniquila o conhecimento local, regional e estadual, exatamente porque padroniza uma prova para o país todo, para o país inteiro. Além de excludentes, portanto, compromete o próprio conhecimento. Isso é triste e o país tem que encontrar uma solução, já que não oferece oportunidade para todos. Alguns apenas têm essa oportunidade. Exatamente aqueles que têm uma condição de uma escola privada, de uma preparação particular. A maioria, infelizmente, é excluída, é aniquilada, é marginalizada. Sonhos desperdiçados, vocações desperdiçadas. É muito triste essa realidade, mas é preciso que a gente reflita sobre ela e as autoridades encontrem uma solução para garantir oportunidade. Porque a diferença de uma vida que fracassa e uma que encontra o êxito é a oportunidade. Não há ninguém melhor do que ninguém, é a oportunidade que faz a diferença. E são milhões de brasileiros jovens, jovens brasileiros, querendo simplesmente uma oportunidade, querendo uma chance na vida. Vamos pensar sobre isso.